Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV O Verde pra vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sino, deixa seu like. Faz tudo aquilo que a gente sempre pede pra fazer, né? O canal aí tá passando por algumas situações, é uma situação difícil aí, o YouTube não tá ajudando a gente. Mas confio que vai voltar aí aos poucos, né? Com jogos aí da Copa do Brasil. E com fé em Deus, né? Vai tudo voltar ao normal. É fácil eliminar, né? E aí você, um clube igual o Palmeiras, por exemplo, que a gente tá aqui conversando. É fácil você eliminar um e botar outro. Porque tem muitos. E muitos querem vir pra cá. Então, difícil é você dar confiança a ele, fazer com que ele vá até o limite. E o seu limite, que é o que eu falo pra eles, por favor. Quando for dispensar, quando a gente for liberar algum jogador, a gente tem que olhar e falar assim. Eu dei o meu máximo. Eu, como professor, como coordenador, eu fiz o que pude pra que ele evoluísse. Se ele não evoluiu, faz parte. Todo mundo tem seu limite. Mas eu dei todos os caminhos, eu tentei todas as formas. Difícil é você... Ou fácil é você amassar, jogar fora, pegar outro. Aí é fácil, né? Eu já tive exemplos aqui que eu já peguei meninos usando drogas. Drogas ilícidas. Caramba. E já falei pra eles, ó. Tô contigo. Quer ajuda? Se você quiser, ajuda. Eu te ajudo. Te coloco em clínica. No que você quiser. Não, não preciso. Então tá bom. Vou botar o meu na reta e tô com você. Agora, me mostra o que você quer. A cada 15 dias eu vou fazer exame em você. Se eu te pegar na mentira, eu te elimino. Agora não deu mais. Porque eu estou te mostrando que eu estou do teu lado. E dois ou três desses, um não teve jeito. Dois ou três desses aí saíram, não usaram mais, entenderam. Por quê? Vem cá, cara. Tô do teu lado. Faz parte. Da idade. Você errou. Não vou te eliminar por isso. Então, assim, a gente tem que entender isso. E o mundo hoje é muito fácil. Acesso a tudo, né? É. Então é isso aí. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. E grande abraço aí pra todo mundo. Valeu. Valeu.